Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora é a parte de baixo, a zona de rebaixamento do campeonato brasileiro Terminou mais uma rodada, trigésima rodada encerrada e eu já fiz uma nova projeção Saiba a partir de agora quantos pontos o seu time tem que fazer a partir de agora nestas últimas oito rodadas Para alguns clubes, oito, para outros clubes, nove rodadas Quantos pontos seu time vai ter que fazer nas últimas rodadas para garantir a permanência na Série A para 2024? Goiás, Vasco da Gama, Coritiba e América neste momento estão no Z4 O América perdeu para o Grêmio, em casa, 4x3 O Vasco empatou com Goiás lá em Goiânia, 1x1 E o Coritiba venceu o Inter no Beiraíl por 4x3 Os quatro estão no Z4 momento Vou dar um spoiler aqui Eu sempre falo, são duas projeções Uma para quem está fora do Z4 A outra para quem está dentro do Z4 Sei que muita gente não entende isso, mas eu vou explicar de novo na sequência aqui Por que são duas projeções Atenção Para quem está dentro do Z4 Número mágico para escapar 44 pontos 44 pontos para escapar Agora para quem está fora do Z4 Cuiabá, São Paulo, Inter, Cruzeiro, Corinthians, Bahia e Santos Na tela 42 pontos 42 pontos para quem está fora do Z4 para escapar do rebaixamento Já explica os porquês na sequência Antes, uma dica da KTO Está do lado aqui Próxima rodada começa terça-feira, 7 da noite Em Salvador com o duelo dos tricolores Bahia contra Fluminense Vitória do Bahia pagando 1,54 O empate paga 4 reais E a vitória do Fluminense pagando 6,33 O Fluminense vai botar uma agonizada para jogar com o Bahia Na terça-feira porque está focado na decisão do próximo sábado No Maracanã contra o Boca Juniors Decisão da Copa Libertadores da América Entra no site da KTO Está aqui, kto.com Entre lá, se inscreva Faça o primeiro depósito e use No primeiro depósito o código Paulinho Para você receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado na KTO Vamos lá Classificação na parte de baixo da tabela De baixo para cima Caindo hoje América 19 pontos Coritiba 23 Vasco 31 Goiás 32 Esses quatro no Z4 Fora da zona de rebaixamento Santos 34 Bahia 34 Corinthians 37 Cruzeiro 37 Um jogo a menos Inter 38 São Paulo 39 Cuiabá 40 É claro que a galera mais para cima aqui Já está se afastando do rebaixamento Mas enquanto A permanência não estiver garantida Matematicamente falando Eu vou continuar colocando aqui o pessoal Que corre risco ou riscos De rebaixamento Muito bem Eu sempre explico o que? As duas projeções Os dois números Mágicos Para escapar do rebaixamento Por que são dois números? Quem por exemplo está fora aqui do Z4 Do Cuiabá até o Santos Para escapar Tem que ser Melhor que o Goiás Que é o 17º Então tem que fazer a campanha Melhor que o Goiás Como o Goiás projeta fazer aqui Com aproveitamento de 35% Projeta fazer 41 pontos 41 Quem está fora do Z4 Com 42 Escapa Nesse momento Pela projeção de momento Quem está no Z4 Tem que ser melhor que o 16º colocado Que hoje é o Santos Que tem 37, quase 38% De aproveitamento Que projeta 43 pontos Ao final do campeonato Então Quem está no Z4 Tem que fazer um ponto a mais Que é a projeção do Santos 44 Certo? Vamos lá então Bem didático agora Santos tem 34 pontos 37, quase 38% De aproveitamento Com esse aproveitamento Vai chegar a 43 pontos Então a galera aqui de baixo A turma do Z4 Tem que fazer um ponto a mais 44 4-4 Com essa tem 32 Faltam pra 44 12 pontos 4 vitórias Certo? 4 vitórias em 8 jogos Que dá 50% de aproveitamento Vasco tem 31 pontos Pra chegar a 44 Faltam 13 4 vitórias 1 empate A partir de agora Pra escapar do rebaixamento O Vasco tem que fazer campanha De 54% Curitiba tem 23 pontos Pra chegar a 44 Faltam 21 Então 7 vitórias Em 8 jogos Que dá 87% De aproveitamento O América Pessoal Tem 19 Pra chegar a 44 Teria que fazer 25 Não tem como fazer 25 pontos Em 24 Com a disputação 8 jogos 8 vezes 3 24 Se fizer 24 Vai alcançar 43 pontos Aí na projeção de momento Vai ter que disputar com o Santos aqui Pelos critérios de desempate Número de vitórias Saldo de gols Nessa projeção O América Até passaria pelo Santos Teria 43 pontos E 12 vitórias Contra 43 pontos E 11 vitórias Do Santos Entendeu então A turma que está Do Z4 Tem como parâmetro O 16 Que hoje é o Santos Pelo aproveitamento Do Santos Pela projeção Do Santos Ou América Pra escapar Tem que fazer 100% de aproveitamento 24 pontos Curitiba 21 Vasco Mais 13 Goiás Mais 12 Ok Vamos seguir Turma que está Fora do Z4 Aí eles olham Pro Goiás Precisam ser melhores Que o Goiás Goiás tem 32 pontos 35% de aproveitamento Com esse aproveitamento Lá no final do campeonato Vai ter 41 pontos Então Esta galera aqui Tem que fazer 42 Pra escapar Santos E Bahia tem 34 Tem que fazer mais 8 Até o final da competição 2 vitórias 2 empates Pra escaparem O que dá A partir de agora A campanha De 33% Pra Santos E Bahia Corinthians Tem 37 pontos Pra chegar a 42 Faltam 5 Tem mais 8 jogos 5 pontos Em 24 Vai disputar O que dá 21% Vou arredondar aqui 21% de aproveitamento Cruzeiro também tem 37 Aí vejam que A exigência do Cruzeiro De aproveitamento É inferior A do Corinthians Por quê? Coringão Tem 8 jogos Por fazer Cruzeiro tem 9 Então o Cruzeiro tem que fazer 5 pontos 1 vitória 2 empates 5 pontos Em 27 Que vai disputar O que dá 18% de aproveitamento O Inter tem 38 pontos Faltam Pra chegar Aos 42 Mais 4 pontinhos 1 vitória 1 empate Que daria Para o Inter A partir de agora Uma campanha De 16% Pra escapar Do rebaixamento São Paulo Tem 39 Faltam 3 Faltam 3 Para chegar 42 Uma vitória Mais 12% De aproveitamento Para o São Paulo Escapar Com base Na campanha do Goiás Cuiabá tem 40 pontos Venceu o Botafogo No Rio Para chegar a 42 Faltam 2 2 empates Campanha de 8% De aproveitamento Então Se o Goiás Mantiver o aproveitamento Atual Cuiabá Para escapar Precisa somar Mais 2 pontos São Paulo Mais 3 Inter Mais 4 Cruzeiro e Corinthians Mais 5 Bahia e Santos Mais 8 pontos Certo? Aí sempre me perguntam E me dizem o seguinte Paulinho Tu faz o percentual De todo o campeonato Tem que ver O aumento atual Das equipes No segundo turno Por exemplo Ok Eu fiz também Não muda o rebaixamento Vasco Goiás Curitiba E América Cairiam Projetando Nos últimos 8 jogos Do percentual Do segundo turno Por exemplo Cuiabá Tem 40 pontos No retorno Campanha de 36% Com esse aproveitamento 36% Dos últimos 8 jogos Cuiabá faria Mais 9 pontos Chegaria a 49 Escaparia Cruzeiro tem 37 No segundo turno Faz campanha De 43% Até o final Da competição Com esse aproveitamento Faria mais 12 pontos Chegaria a 49 Escaparia São Paulo Tem 39 pontos 39 Campanha de 36% No retorno Mais 9 pontos Faria até o final Chegaria a 48 O Ita tem 38 No retorno 42% Faria mais 10 pontos Até o final Chegaria a 48 Escaparia O Bahia O Bahia E o Santos Tem 34 Mesma campanha No retorno 48,5% De aproveitamento Os dois fariam Até o final No campeonato Com o aproveitamento Do retorno Mais 12 pontos Chegariam a 46 Escapariam Coringão tem 37 No retorno Campanha de 39% Com esse aproveitamento Faria mais 9 pontos Chegaria a 46 Escaparia Agora os que cairiam Com o aproveitamento Do retorno Aplicado o aproveitamento Do retorno Nas últimas 8 rodadas Vasco tem 31 pontos Aqui está invertido Tem 31 pontos Mas aí que está Terminaria a frente Do Goiás Vasco hoje tem 31 No retorno Campanha de 45% Com esse aproveitamento Faria mais 11 pontos Nas últimas 8 rodadas Chegaria a 42 Goiás tem 32 pontos 32 agora Campanha de 30% No retorno Com esse aproveitamento Faria mais 7 pontos Chegaria a 39 Coritiba tem 23 No retorno Campanha de 27% Com esse aproveitamento Nas últimas 8 rodadas Faria mais 6 pontos Chegaria a 29 E o América tem 19 pontos Campanha de 27% De aproveitamento No retorno Com esse aproveitamento Faria no final Nas últimas 8 rodadas Mais 6 pontos Chegaria a 25 Então Usando o aproveitamento Do segundo turno Não mudaria nada também Cairiam América Coritiba Goiás E Vasco Que são no momento Os 4 últimos Na tabela Entenderam então De uma forma bem didática Se o Goiás mantiver O aproveitamento atual Cuiabá escapa Com mais 2 pontos São Paulo Com mais 3 Inter Mais 4 Cruzeiro e Corinthians Mais 5 Bahia e Santos Mais 8 pontos Se o Santos Mantiveram o aproveitamento Atual A turma do Z4 Goiás Teria que fazer Mais 12 pontos Para escapar Vasco Mais 13 Coritiba Mais 21 E o América 100% 8 jogos E 8 vitórias Quero a sua opinião Aqui no plantão Do Paulinho Desse aqui Desse seu comentário Aqui embaixo Você acha que O Z4 Vai se manter Até o final Vão cair realmente Goiás Vasco Coritiba E América Ou algum intruso Aqui vai entrar Nesse bolo E alguém vai sair daqui Quero a sua opinião A partir de agora Aqui no plantão Do Paulinho Tchau Tchau